Olá, internauta do Bocão News. Nós estamos aqui hoje para uma das últimas entrevistas do ano aqui na nossa WebTV e no nosso site. Estamos recebendo hoje o secretário de saúde do estado da Bahia, Fábio Vilas Boas, que veio aqui nos nossos estúdios para fazer um pouco do balanço desse ano aí na SESAB e também dos últimos quatro anos de participação dele no governo como secretário, já que o governador Rui Costa vai entrar agora no segundo mandato. Então ele vai falar um pouco do que foi feito nesses últimos quatro anos. Você também vai poder aí ver um pouco das realizações do governo na saúde nesses últimos tempos. Obrigado secretário pela participação aqui na nossa entrevista. Seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. A satisfação estar aqui novamente nos estúdios do Bocão News para bater um papo com todos os internautas. Pronto. Então a gente vai começar agora falando de um balanço na secretaria agora em 2018. Esse foi um ano de muitas inaugurações, principalmente na questão das policlínicas, que se tornaram uma das marcas aí da sua gestão. Queria que o senhor falasse um pouco sobre o que o senhor considera mais importante nesse ano entre as realizações feitas na secretaria. Olha, foram quatro anos de muito trabalho, muita dedicação. O governador Rui Costa definiu uma diretriz para a saúde do estado da Bahia, que era a de descentralizar e regionalizar a atenção à saúde no estado, tanto na média quanto na alta complexidade. O que é que isso significa? Significa que nós precisávamos retirar a concentração de serviços que hoje, ou que então naquela época, em 2015, se fazia em Salvador, e estruturar as macro-regiões do interior do estado, para que elas pudessem receber os pacientes e serem atendidos em estruturas regionais e pudessem resolver os problemas sem ter que vir para Salvador. Para isso, nós começamos inicialmente atacando a questão da média complexidade ambulatorial. O que é que é isso? Eram os exames e as consultas com especialistas. A gente, ao longo de quase 15 anos, nos governos Wagner, os dois governos Wagner e no governo Rui Costa, se expandiu muito a atenção básica, o número de postos de saúde na Bahia. Nós saltamos de cerca de 15% para mais de 72% em toda a Bahia. Mas esses postos de saúde que possuem médicos lá atendendo a população, careciam de exames, careciam de consultas, segundo a opinião, com especialistas. E essas pessoas, às vezes, precisavam se deslocar para Salvador, precisavam se deslocar para outras cidades. Nós identificamos esse problema, o governador Rui Costa definiu que nós deveríamos criar policlínicas de especialidades e exames em todas as regiões de saúde da Bahia. Nós fizemos um projeto para 24 unidades e oito unidades já estão em operação em oito regiões de saúde, atendendo mais de 150 municípios. E nós iremos inaugurar agora, entre março e abril, mais cinco e até o final desse primeiro semestre, mais três, totalizando mais oito policlínicas. Até o final de 2019, nós inauguraremos um total de onze. E para 2020, mais cinco policlínicas, totalizando as 24 previstas para as regiões de saúde. Fizemos também inaugurações de hospitais novos e investimos muito em algo que, às vezes, não é visível, porque não é um prédio, que é exatamente a qualificação dos hospitais existentes. Nós temos hospitais em várias regiões e esses hospitais não eram resolutivos. O que significa que o paciente vinha para o hospital, era internado, eu mantinha a estrutura toda do hospital funcionando, mas não fazia neurocirurgia, porque não tinha neurocirurgião, ou tinha neurocirurgião, mas a máquina de cortar o osso da cabeça não estava funcionando, estava quebrada, ou faltava alguma coisa, enfim. Todo esse diagnóstico foi feito de por que os hospitais não resolviam 100% dos problemas. E nós corrigimos ao longo desses anos a grande maioria dessas deficiências, fazendo com que os nossos hospitais passassem a trabalhar com 100% da capacidade operacional e, dessa forma, reduzir a necessidade de transferir, de regular os pacientes para outros complexos hospitalares. E essas intervenções todas tiveram impacto significativo no número, no tempo médio de espera por leitos na Bahia. Secretário, eu até queria aproveitar que o senhor está entrando nesse assunto, porque essa questão da regulação, agora, principalmente no período eleitoral, foi algo muito levantado, foi um assunto muito levantado, até colocaram, deram à regulação essa pecha de fila da morte. O senhor até revelou em uma entrevista recente que há um plano para rever esse sistema e continuar diminuindo o tempo de espera. Eu queria que o senhor detalhasse um pouco esse plano, o que a secretaria está pensando em fazer nesse sentido. Exatamente. Só para as pessoas entenderem, para a gente nivelar o conhecimento, o que é a central de regulação? A central de regulação é um prédio, uma sala, onde tem lá 10 médicos, 10 técnicos, com computadores, acessando a necessidade, a demanda. Todos os dias tem hospitais na Bahia inteira pedindo para transferir um paciente para uma cirurgia de fratura de osso por conta de queda de moto, um traumatismo craniano, um infarto, um AVC, enfim. E você tem, do outro lado, a rede hospitalar do Estado complementar filantrópico, oferecendo os leitos. Esse casamento entre a necessidade, a demanda e a oferta é feito por essa ferramenta que é a central estadual de regulação, que é uma ferramenta de democratização do acesso, que fez com que acabasse o famigerado pistolão que existia antigamente, que você dependia de conhecer alguém para conseguir uma vaga no hospital. Pois bem, nós tínhamos dificuldades em casar essa oferta e demanda por várias razões. Primeiro, porque a oferta não era suficiente para atender a demanda, tinha pouca oferta. Por que tinha pouca oferta? Porque tinha leito interditado, tinha hospital que não estava com equipamento funcionando, esperava muito para poder fazer exame, não tinha médico naquele hospital. Todos esses diagnósticos para poder fazer, o que eu acabei de dizer, que é fazer com que os hospitais se tornassem mais eficientes, sem ter que construir um leito a mais, foram feitos esses investimentos de recuperação de recursos humanos, infraestrutura, aquisição de equipamentos. Nós aí aumentamos a produção. Trabalhamos num processo intenso de desospitalização. Nós tínhamos centenas de pacientes morando nos nossos hospitais. Na verdade, nós tínhamos mais de mil pacientes morando nos nossos hospitais. Pacientes que não conseguiam ir para casa porque não faziam hemodiálise, não tinha lugar onde fazer hemodiálise, porque não tinha como cuidar do paciente na sua região. Nós montamos um plano de desospitalização e já conseguimos tirar 600 pacientes de dentro dos hospitais. O que significa isso? Significa que eu liberei 600 vagas novas. Nós reduzimos, através de uma série de intervenções, filas de espera de ortopedia, de cardiologia, de cirurgia vascular, de neurologia, fazendo com que em torno de 2 mil pacientes que há cerca de três meses esperavam um leito, hoje nós estamos com 1.100. E nós giramos 500 todos os dias. Se eu tinha 2 mil, hoje eu tenho 1.100, significa que 900 pacientes a menos estão internados nas redes hospitalares, municipais e estaduais, ocupando vagas. Eu tenho 600 no meu hospital, 900 na rede que estavam... Isso significa mais de 1.500 leitos que foram injetados no sistema. E com essas ações, nós já temos números hoje que capturam esse ganho de eficiência. Nós tínhamos um tempo médio de espera por leito que chegava a 11 dias. Hoje esse tempo médio está em 3 dias e meio para uma pessoa ser atendida em média. A maioria, a grande maioria é atendida dentro das próprias 24 horas. E nós deveremos chegar nos próximos 3 a 6 meses num marco que será conseguir atender 100% da demanda dentro das próprias 24 horas. Hoje eu tenho 1.100, minha capacidade de girar todo dia é 500. Significa que quando eu pegar esses 600 que estão de passivo com mais de 48, 72 horas sem serem atendidos e jogar para 500, eu vou estar atendendo tudo o que surgir dentro das mesmas 24 horas. O que é que o senhor pretende fazer para chegar a esse número? É continuar com esse plano ou tem algumas outras medidas que você pretende tomar? Nós já temos feito. Nós hoje somos autossuficientes. Nós hoje já atendemos 100% da demanda que surge todos os dias. Surgiu 500. Hoje nós giramos 500. Mas não necessariamente os 500 que surgiram hoje. Podem ter sido 300 de hoje, 100 de ontem, 100 de anteontem. Então eu tenho um passivo de pacientes. Eu estou, na verdade, hoje trabalhando com a capacidade de girar 550 a 600 pacientes. E todos os dias eu tiro um pouquinho do que ficou para trás. Quando eu acabar com esse passivo acima de 500, eu giro 100% dentro de 24 horas. Isso vai acontecer já nos próximos meses. Nós temos uma série de intervenções que foram feitas de aquisição de materiais e equipamentos. Ontem nós abrimos o terceiro turno de hemodiálise do subúrbio, que vai absorver mais 60 pacientes que estão morando ainda nos nossos hospitais. Vamos aumentar agora significativamente a capacidade de ortopedia do HGE com a chegada das caixas cirúrgicas com pinças e tudo mais que nós compramos. Nós vamos aumentar também a capacidade de cirurgia cardíaca do Hospital Ananeri. Vamos passar a fazer cirurgia cardíaca no Hospital Roberto Santos. Vamos, no primeiro semestre agora de 2019, inaugurar serviço de cateterismo cardíaco em Barreiras e em IDC. Também descentralizando essa área de cardiologia. Então são várias ações que nós temos programadas. E no meio do ano que vem ainda teremos a inauguração do Hospital Metropolitano, que vão ser mais 300 leitos hospitalares para desafogar essa nossa rede. É um ganho de qualidade que já está se refletindo na redução dos números. Secretário, queria entrar agora no assunto hospital espanhol. O governador Rui Costa já falou até na possibilidade de transformar aquele espaço ali em um hospital de servidor. Mas passado tantos anos a gente ainda não sabe muito o que é que vai ser feito dali, qual vai ser a resolução final para a questão do hospital espanhol. O que é que o senhor já pode falar? O que é que tem de novidade em relação à situação do hospital? Olha, infelizmente, infelizmente, o problema do hospital espanhol não está ao nosso alcance. O problema deles, daquela unidade hospitalar, ele está na justiça. Houve um período em que havia uma disputa entre a justiça comum e a justiça trabalhista. Um conflito de atribuições. Estavam disputando de quem era o hospital. Se era da justiça trabalhista, isso aí foi para o STJ. O STJ julgou já. Então, agora, nós, Estado, que não somos o chamado polo participante, nós não fazemos parte dessa disputa, quem está disputando são os credores, funcionários, hospital e a justiça. Nós estamos na expectativa. Se e quando o hospital vier ou for colocado em oferta pública para leilão ou para aquisição, o Estado tem disponibilidade e interesse em adquirir o hospital. Isso já foi dito mais de uma vez pelo governador. Para o hospital do servidor mesmo? Seria para essa finalidade? Não, provavelmente, para ser um hospital exclusivamente do servidor, mas para atender grande parte da alta complexidade hoje que o PlanSev faz em vários hospitais. Isso provavelmente seria redirecionado para essa unidade. Ali seria uma espécie de centro, então, né? Seria um centro de alta complexidade. Sim, sim. Entrando em outro assunto agora que gerou bastante polêmica recentemente, que foi a questão da saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos, né? Muitos prefeitos aí ficaram bastante receosos, alarmados com isso, porque esses médicos, principalmente nos municípios menores, acabavam fazendo esse atendimento, né? Como é que está a situação aqui no interior do Estado com a saída desses médicos? Como é que está sendo o diálogo e a assistência da SESAB para os municípios em relação a isso? Como é que isso está sendo intermediado? Olha, a situação é muito grave. Não houve reposição da maioria dos médicos que saíram. E nós temos cidades que estão completamente desassistidas. Não há perspectiva de curto prazo. O processo seletivo agora de médicos brasileiros formados fora do país terminou essa semana. A gente não sabe ainda quantos efetivamente virão. A gente sabe que houve uma baixa procura. Então é preciso uma ação enérgica do governo que vai assumir agora em janeiro, no sentido de ir para dentro do problema e tentar solucionar. Porque hoje a situação é de desassistência em vários municípios. Quantos municípios estão com esse problema de desassistência atualmente? O senhor tem números? Nós temos quase 50 municípios com redução ou de quase 100% dos médicos que estavam na atenção básica ou de grande parte dos médicos que estavam atuando na atenção básica. Nós não temos governo do Estado como colocar médicos nesse município. O programa é federalizado. Há uma proposta nossa encaminhada ao gabinete de transição, no sentido de criar um programa com a co-participação dos estados. Vamos ver de que forma o governo federal vai conduzir esse problema a partir de janeiro. Pronto. Então, hoje a gente tem mais de 40 municípios. É isso atualmente? Com esse problema da falta de médicos. A gente recebeu a informação também que uma organização internacional, a WFO, ela aprovou a construção do Hospital de Teixeira de Freitas. Um projeto para a construção do Hospital de Teixeira de Freitas. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Como é que vai ser esse modelo? Há prazos também para a construção desse hospital? Essa é uma notícia muito alviçareira, muito animadora para as pessoas que moram no extremo sul da Bahia. O governador Rui Costa já havia anunciado e, inclusive, colocou no seu programa de governo que foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral, que iremos construir um hospital de 260 leitos em Teixeira de Freitas, que é uma região que tem um hospital municipal, que atende o norte do Espírito Santo, o leste de Minas Gerais e todos os municípios do extremo sul. Não estava dando conta, não está dando conta. O governo do estado vai construir e nós, o governador pediu, o governador Rui Costa pediu que nós procurássemos uma fundação mundial da família, que é uma organização internacional que envolve vários países do mundo e que constrói hospitais em vários locais do mundo em parceria com governos. Nós, então, buscamos entendimento com essa entidade, tivemos reuniões aqui na Bahia, submetemos esse projeto para a fundação e eles aceitaram levar adiante esse projeto, já reservaram os recursos para os estudos iniciais. De quantos são esses recursos? Os recursos para preparar os estudos reservados por eles foram de 20 mil euros. Isso significa que, ao longo dos próximos meses, nós vamos sentar, a área técnica da secretaria, arquitetos, desenhar os projetos, fazer reuniões. A partir daí, nós iremos contratar, junto, eles irão contratar os projetos executivos e complementares todos. E o resultado disso é que eles nos entregam um hospital pronto, com lençol na cama, com talheres na cozinha, com aparelhos de ressonância, com tudo funcionando. Por um custo que sai 50% do que custaria se o Estado estivesse construindo e adquirindo diretamente. E o Estado, então, paga isso? O Estado vai pagar, só que eles têm uma contrapartida dessa fundação. A fundação entra com metade dos custos do hospital. Isso é muito interessante, esse modelo. Então, a administração vai ser mista? Não, a administração é nossa. Eles apenas constroem, eles são uma fundação, que constrói hospitais no mundo com dinheiro doado por famílias do mundo inteiro. Então, eles aceitaram patrocinar, por assim dizer, metade dos custos desse hospital. Nós agora estamos caminhando junto à PGE, na estruturação legal desse entendimento. Já há hospitais no Brasil construídos por essa fundação. Tem um hospital de Porjuca também, né? Tem um hospital de Porjuca, que já foi construído há mais de 10 anos e que ainda não entrou em operação, mas nós vamos ajudar a entrar em operação, o município vai receber recursos do governo do Estado. Há hospitais em Brasília, em Curitiba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, todos funcionando de forma bem eficiente. Voltando um pouco para a questão das policlínicas, hoje o modelo de financiamento é de 60% do município e 40% do Estado, mas a gente tem aí uma situação atual de crise nos municípios. Esse modelo, da forma como ele está hoje, ele vai conseguir ser sustentável, já que a gente tem essa situação de crise financeira nos municípios? Vai dar para os municípios pagarem essa conta? Mas é justamente porque os municípios estão em crise que o modelo vai dar certo. Esse modelo, ele custa muito mais barato do que se o município estivesse comprando diretamente os exames e as consultas. Se você tem uma ideia, uma ressonância custa para a policlínica em torno de R$120. Uma ressonância na iniciativa privada, os municípios pagavam R$1.200. Então, a ressonância custa 10 vezes menos. É muito mais barato. Por quê? Porque a policlínica não gera lucro, a policlínica não tem que remunerar o investimento, porque o investimento foi feito a fundo perdido pelo governo do Estado, então os equipamentos foram doados, R$25 milhões. Os municípios só pagam o custo de manutenção, o salário dos profissionais e os insumos. E ainda assim, o Estado subsidia 40% desse custo. Então, não tem como ser mais barato fora do consórcio. E com relação à construção das próximas policlínicas, a gente está vivendo agora um momento que o governador está apertando aí os cintos, os servidores estão tendo que custear mais a Previdência, ele tentou aí reduzir gratificação de professor, mesmo assim disse que essas medidas não vão resolver totalmente o rombo da Previdência, então a situação financeira do governo não é uma situação confortável. Vai ter então dinheiro para custear essas policlínicas? Não pode haver um gargalo aí para a construção mesmo em relação ao orçamento? É evidente que a situação é difícil, mas nós aprendemos no governo Rui Costa, desde o primeiro mês de trabalho, a trabalhar em cima de um planejamento orçamentário e financeiro. Essa é uma palavra mágica. Você não pode trabalhar achando que o poço não tem fundo, que você só vai lá tirando água e sempre vai ter água. Nós implantamos na Secretaria uma cultura de se planejar orçamento e gasto. O que isso significa? Isso significa que todo mundo tem uma cota. Você tem para esse ano, para esse mês, uma cota de tantos milhões de reais. Você não pode sair gastando. Essa cultura orçamentária e financeira fez com que ano após ano nós reduzíssemos o custeio da Secretaria, os gastos com as atividades meio, em centenas de milhares de reais. Significa que isso viabilizou a expansão da rede e permitiu que nós transferíssemos orçamentos que antes eram para gastos do dia a dia para a parte de financiamento de infraestrutura, de investimento. Essencialmente, muito do que tem sido feito é fritar o porco com a própria banha. Nós já tínhamos esse orçamento, estamos redirecionando ele para poder manter o custeio do que está sendo expandido e construir mais coisas. Ademais, eu estarei agora no começo, no final de janeiro, na segunda quinzena de janeiro, em Washington, em reunião com o Banco Mundial e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, dando sequência a um projeto que eles já sinalizaram que aceitarão, de um financiamento de 150 milhões de dólares cada organismo internacional para a expansão, estruturação e qualificação da atenção básica em toda a Bahia. Nós vamos investir quase um bilhão, quase dois bilhões de reais em ampliação de postos de saúde, de CAPS, de centros de saúde trabalhador, investir em informática, para ir em mais policlínicas com esses recursos de financiamento internacionais que nós deveríamos captar desses dois organismos agora em janeiro. Uma questão também que sempre volta à tona, principalmente quem está nesse setor da saúde, é a questão do modelo de financiamento do SUS. Recentemente, no Congresso, estava tramitando uma proposta, uma discussão sobre a mudança nesse modelo de financiamento. Essa deve ser também uma das questões a ser enfrentada pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro. E muitos reclamam do subfinanciamento pelo SUS. O que o senhor acha desse atual modelo? O que o senhor acha que precisa ser modificado? Essa pergunta é muito interessante. Eu acho que o modelo não dá certo. O modelo da pactuação entre os municípios, que é feito em cima de valores referenciais completamente defasados, não funciona. Em função disso, nós precisamos, tivemos que construir os consórcios para poder viabilizar o financiamento de estruturas novas. Eu acredito num modelo em que você verticalize a atenção à saúde em regiões, que repasse os recursos da atenção básica para os municípios, para eles cuidarem dos postos de saúde, da estrutura lá. E a média e alta complexidade venham os recursos diretos para um organismo regional, que pode ser um consórcio. Entre estados, por exemplo? Não, não. Entre os municípios mesmo? Dentro dos estados, nos municípios, em regiões de municípios. Por que? O que acontece hoje? Você está num município lá, investe, você é prefeito, investe num hospital, funciona uma maravilha. A pessoa que mora no município do lado vai lá, usa e não paga. Quando você cria estruturas centralizadas, verticais, o dinheiro é da região, é daquele município que tem o hospital e é do município do lado. Então não existe essa disputa de uso, porque é de todos. É preciso se pensar numa forma de reestruturação do sistema de financiamento do SUS, mas isso é extremamente complexo, difícil de executar. Precisa ter muita vontade e coragem de partir para resolver esse problema. Você acha que esse modelo hoje é falido do SUS, esse modelo atual? O SUS não. O modelo de financiamento. O modelo de financiamento é problemático. Ele não é falido porque ele está funcionando. Ainda não faliu. É possível que venha a falir, porque a gente sabe aí que tem uma chamada emenda constitucional 95, que está cada ano colocando mais um teto no financiamento da saúde. A gente sabe que a inflação da saúde é no mínimo duas vezes superior à inflação registrada no país. Isso irá, sem dúvida nenhuma, criar graves problemas para o sistema público de saúde já a partir de 2019. Não há nenhuma sinalização do governo federal de que essa questão da emenda constitucional 95 vai ser tratada pelo menos em 2019. Mas, inevitavelmente, inevitavelmente, o governo federal terá que repensar essa emenda a partir de 2020. Dentro da campanha da eleição do governador Rui Costa, as obras feitas no âmbito da saúde foram muito propagadas. Isso foi muito utilizado na campanha do governador Rui Costa como realizações. Vocês falaram muito em sete hospitais construídos, né? A gente teve o dado aqui de que foram quatro construídos e mais três hospitais ampliados. Se falar em sete construídos, isso aí foi uma estratégia de marketing de vocês? Porque entre construção e ampliação, pelo menos no sentido, na semântica da palavra, tem uma diferença, né? Não, eu não acho, não. Quando você considera que você pegou um HGE-2, que usaram com esse nome, se eu chegasse lá atrás e eu tivesse batizado hospital, eu chamaria lá Centro Estadual de Trauma. Um hospital de 170 leitos, com 10 salas cirúrgicas, não é um puxadinho. É um outro hospital que foi construído ao lado do HGE. Então, a gente considera o HGE-2 como um hospital novo, não é uma ampliação. A mesma coisa em relação ao Hospital Prado Valadares. Nós construímos um outro hospital ao lado, com 20 leitos de terapia intensiva, um novo centro cirúrgico, uma nova emergência, leitos de internação. Construímos o Hospital Couto Maia, novo, com 120 leitos. Construímos o Hospital de Ilhéus, da Costa do Cacau, construímos o Hospital de Seabra. Fizemos uma maternidade nova de 100 leitos em Camaçari, em Feira de Santa Ana, dentro do Hospital da Criança. Tinha uma área lá que não estava sendo utilizada. Nós construímos 100 leitos. Para ter uma ideia, a maternidade de Camaçari, que nós vamos inaugurar no final desse ano, começo do ano, no final de 2019, são 100 leitos. As maternidades nossas todas, da Bahia, Certa Zé Maria, têm menos de 60 leitos. E estamos investindo na inauguração agora do Hospital Metropolitano, que vão ser 265 leitos de internação, mais os leitos de emergência, totalizando 300 leitos hospitalares. E diversas ampliações hospitalares no interior do Estado. Diversas. Nós estamos construindo 100 leitos a mais em barreiras e botando cirurgia cardíaca e oncologia. Mais 100 leitos no Hospital de Irecê e botando cirurgia cardíaca, cardiologia e oncologia. Vamos inaugurar agora, nesse primeiro trimestre, a unidade de alta complexidade de oncologia de Juazeiro, que é um prédio de sete andares, só para câncer. Ampliações em Porto Seguro, ampliações em Guanambi, Vitória da Conquista, Ribeira do Pombal, Alagoinhas. Feira de Santana, o governador vai agora em janeiro dar a ordem de serviço para a construção do novo Cléreston Andrade, que vai ser o primeiro hospital completamente digital do Estado da Bahia. Enfim, são investimentos que não param. Nós temos 86 obras em andamento ou para terem ordens de serviço dadas ao longo do primeiro trimestre de 2019. Então, é muito investimento, foi feito um investimento muito grande ao longo desses quatro anos e será feito também igual investimento nos próximos quatro anos do governo Rui Costa. Policlínica do Subúrbio. O prefeito Assemineto disse que já tinha sido expedido o Alvará, ele falou recentemente, disse que até então não tinha sido expedido porque o governo não tinha feito pagamento de um documento. Como é que está a situação aí para a construção ou é só disputa política? Não, não, isso já está equacionado, o Alvará já está emitido, as obras já começaram, já estão fazendo as fundações. Pronto. A gente já está se encaminhando para o fim da entrevista e aí acho que o senhor tem respondido muito a essa pergunta ultimamente sobre 2020, porque o seu nome tem circulado muito aí como um possível candidato a prefeito de Salvador. O senhor já negou algumas vezes, mas ali nos bastidores, seu nome é visto, é apontado como muito bem visto pela esposa, a primeira dama da Bahia, que é a Aline Peixoto. Qual a sua ligação atualmente com a primeira dama e como é que o senhor vê aí essa possibilidade, né, de ela indicar o seu nome para ser um candidato a prefeito de Salvador? Eu sou amigo do governador Rui Costa há mais de 20 anos, fui convidado por ele na cota pessoal para ser secretário da saúde, o que muito me honrou e me trouxe muita satisfação pessoal ter trabalhado com ele ao longo desses quatro anos. Entendo que qualquer pleito nesse sentido passa por uma discussão muito mais ampla, não é algo que se decida em nível pessoal, não é algo que eu decida. Acho que essa discussão está muito longe ainda, tem muita coisa para ser acontecido daqui para frente. Eu não tenho nenhum compromisso político com nenhum partido, não sou filiado a partido, não tenho projeto pessoal e estou à disposição do governador para continuar trabalhando com ele na Secretaria da Saúde, que é o que me move nesse momento. Então, dependendo do senhor, o senhor continua como secretário de saúde? Sim. E já começaram as conversas com o governador em relação a isso? Ainda não, acho que ele não convidou. Pronto, então está disponível para continuar como secretário. O senhor falou aí em relação à Prefeitura de Salvador que não é uma construção pessoal, é uma construção de grupo, mas pessoalmente há um desejo do senhor entrar nessa disputa? Não, como eu lhe disse, eu não entendo que isso seja algo de motivação pessoal, de forma nenhuma. Eu não sou político, eu não tenho um projeto político e estou fazendo um trabalho, eventualmente, numa conversa futura em que isso venha a ser tratado de forma séria, a gente precisa ver quais são as circunstâncias. Isso é uma mudança muito radical na vida de uma pessoa, isso envolve família, envolve projeto de vida. Não é um projeto de vida seu? Nesse momento, não. O projeto de vida, quando eu sentei quatro anos atrás com minha esposa e meus filhos e decidimos que eu ia aceitar o convite para participar da secretaria de saúde, o compromisso nosso era por quatro anos, não por dezesseis ou doze. Tá certo, então, secretário. A gente está finalizando a entrevista, então eu queria agradecer ao senhor por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui participar de uma das últimas entrevistas do ano. A gente deixa o canal aberto para o senhor, deixar uma mensagem para as pessoas, se o senhor quiser deixar, ficar à vontade. Eu quero aproveitar o final do ano para agradecer a todas as pessoas que trabalharam em prol da sustentação do nosso sistema público de saúde, do SUS. Quero agradecer aos colaboradores da Secretaria da Saúde, a minha equipe de gestão em todos os níveis, desde a pessoa que está lá no cargo mais simples, no hospital, na ponta, até a minha chefe de gabinete, toda a equipe. Nós somos uma equipe unida, uma equipe que fala a mesma linguagem, uma equipe que está feliz, desempenhando um trabalho que nos orgulha a todos como secretaria. Então eu quero, nesse momento, agradecer em primeiro lugar a eles todos, agradecer ao governador Rui Costa por ter me dado essa oportunidade de ajudá-lo a construir uma nova Bahia e desejar a todos que estão nos ouvindo que tenham um final de ano, junto com suas famílias, felizes, unidos, e que tenhamos todos um 2019 melhor do que 2018, que nós possamos nos realizar profissionalmente, pessoalmente, nós possamos crescer como pessoas, ajudando o próximo, ajudando aqueles que estão ao nosso lado, sempre com aquela sensação de que nós estamos aqui por um período pequeno e que uma eternidade nos aguarda mais adiante, que por isso nós estamos aqui nesse mundo para fazer o bem. E a nossa entrevista estará disponível, a entrevista na íntegra estará disponível nos próximos dias aí no nosso site. Para continuar muito bem informado, sempre acesse bocaonews.com.br. Obrigado aí pela audiência, pela companhia de vocês sempre, e até a próxima.